Hoje eu vou fazer uma capa pra minha máquina. Eu já tenho uma que é bem antiguinha, é da época lá do sobrado, que é essa daqui. Essa capinha aqui, eu acho que eu até mostrei pra vocês em vídeo, faz muito tempo que eu tenho ela. E agora eu vou fazer uma nova pra minha máquina. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu tirei as medidas da minha máquina. Aqui eu medi a largura dela, 39 de largura. Pra fazer a costura, eu vou deixar 45 centímetros de largura aqui, tá? Então, eu venho com a minha fita e vou medir a largura dela, 45 centímetros de assim. Aí eu venho com a minha fita e vou medir aqui, ó. Na parte mais larga da máquina, a gente mede. A minha deu 68. Aí eu já arredondei pra 70. E coloquei a margem de costura pra 73. Então, eu vou cortar 45 por 73. Aí eu vou cortar no tecido principal, no forro e na manta. Mas eu aconselho vocês tirarem a medida da máquina de vocês. Eu escolhi esse tecido aqui, pra ser o meu tecido principal. E eu vou usar esse daqui pra forro, tá? Eu acho que vai combinar certinho. Já tô marcando 45 centímetros. E vou marcar aqui com a fita. Então, eu vou descer aqui. E vou descer aqui. Acá, aqui. E vou descer aqui. Esse aqui é o nosso forro, tá? Depois eu vou dar uma passadinha nele. Lembrando que os meus tecidos, quando eu compro, eu já coloco ele na água, tá? Pra dar aquela pré-encolhida. Depois eu estendo ele e quando ele seca, eu passo a ferro. Aí eu dobro e deixo ele guardadinho, tá? Pra não ter perigo de depois da nossa peça estar pronta, na hora que for lavar ela encolher. Então, tá aqui, ó. O forro já está cortado. E eu vou fazer a mesma coisa com o tecido principal. Eu já deixei o meu tecido retinho, tá? Tá certinho. E eu vou tirar cinco centímetros, tá? Eu vou tirar cinco... Cinco por trinta. Que eu vou fazer as cordinhas pra gente tá amarrando a nossa capa. Esse modelo é diferente do que eu já fiz. Então, aqui eu cortei quatro tiras de cinco centímetros de largura por trinta. Eu vou dar uma passadinha no nosso forro. As nossas alças, eu vou dobrar ela no meio. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu vou dobrar ao meio bem certinho. E vou passar no ferro, ó. Vou passar no ferro. Aí, eu vinquei o meio. Agora, eu venho, coloco a ponta aqui, ó. Onde eu vinquei. E passo a ferro, ó. Venho do outro lado. Fica parecendo um viés. E agora, eu dobro de novo no meio, ó. Onde eu tinha dobrado a primeira vez. Então, vai ficar bem embutido. Tá vendo? Tá vendo? Depois, é só passar uma costura aqui na pontinha e nessa pontinha aqui. Aí, ela fica perfeitinha. Fica grossinha, bem resistente. E vai ficar com o acabamento perfeito. Aqui, já passei as nossas quatro alças. Daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. Aqui, eu já cortei a manta R2. Dessa vez, eu vou usar R2, porque eu tenho aqui em casa. Mas, eu uso qualquer manta, tá? Então, eu cortei ela um pouquinho maior do que o meu tecido principal. Tá vendo? Sempre deixo ela um pouquinho maior. E a gente vai passar. Prontinho, ó. Já fixei o nosso tecido principal aqui na manta. Agora, sim, eu vou refilar tudinho. Vou cortar tudo com a tesoura, essa sobra, pra ficar bem certinha. O nosso forro, ele tá vincado certinho. Lembrando que ele foi cortado bem certinho. Tá vincado aqui em cima. Aqui, o nosso tecido principal já com a manta. Aqui, as nossas quatro alcinhas. Bom, então, agora, nós vamos montar as nossas alças. Então, fica assim a nossa alça, tá? É desse jeitinho que eu faço as alças pra bolsa também. A diferença é que ela é mais larga. E aqui, eu passo mais duas costuras reta aqui no meio. Pra reforçar. Mas, ela fica assim. Agora, nós vamos fazer com as outras três. Já fiz as nossas alças, tá? A pontinha aqui, eu dobrei. O outro lado, não precisa, porque vai ficar do lado de dentro. Aqui, o nosso tecido principal com a manta estabilizada. Vou medir aqui, 22 centímetros. Eu vou só marcar aqui com a caneta na parte da manta. E vou marcar esse aqui também, ó. Então, o tecido tá dobradinho. Bem certinho as pontas. Eu venho aqui. 22 centímetros, eu vou marcar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou marcar o lado de fora aqui. Depois, na hora da costura, vai sumir. A gente vai medir aqui as nossas alças. Eu já marquei com a canetinha verde. E eu marquei aqui, ó. Tá vendo? Pra ela não aparecer no tecido, porque eu não tenho aquela caneta que sai, né? Então, a gente vai colocar a nossa alça, costa pro direito. E pro lado de dentro aqui. Então, nós vamos prender aqui. Na hora que a gente colocar o forro, vai ficar certinho. Tá vendo, ó? Coloca bem em cima da nossa marca. Pra ela ficar certinha. E aqui também. Uma costurinha. Aqui, bem rente, ó. Vou cortar esse excesso. Pra gente colocar o forro. Prontinho. Nossas alças já estão presas. Agora, nós vamos cortar essas sobras. Tá vendo? Essa sobra aqui, a gente corta. Agora, nós vamos fechar a nossa peça. Aqui tá nosso forro. Então, a gente vai colocar aqui. Vamos centralizar certinho. E vamos colocar o alfinete. Aqui, eu deixei 20 cm. Eu não sei se vocês vão enxergar, mas eu fiz uma marquinha. Então, eu vou começar a costurar daqui. Vou vir, vou fazer toda a volta da peça. E vou chegar aqui nessa outra marca e vou parar. Aqui, eu vou deixar aberto pra gente desvirar a nossa peça. Quem quiser, pode tá quiltando o nosso tecido principal na manta, tá? Mas eu não vou quiltar, não. Eu acho que não tem necessidade. E vou fazer a nossa peça. Já costuramos toda a nossa volta e eu parei aqui certinho naquela marcação. Olha só, passei a costura todinha em volta, bem passadinho, um pezinho de máquina. Agora, eu vou cortar todo esse excesso e vou fazer aquele cortinho aqui no canto, pra gente poder desvirar a nossa peça. Então, aqui eu vou cortar certinho junto com o forro. Eu vou começar pela pontinha pra mostrar pra vocês. Eu faço assim, ó. Eu corto pertinho da costura, porque na hora de desvirar, pra ficar certinho o canto. Tem todo o excesso, tá? Pra nossa costura ficar bem bonita, não ficar aqueles bolote dentro do pressponto. E agora, a gente vai desvirar a peça. Vou pegar minha tesoura e vou levar lá nas pontinhas, pra ajudar a acertar, com bastante cuidado, pra ela ficar bem certinha. Agora, nós vamos passar a ferro, pra acertar tudo isso aqui, pra depois a gente passar o pressponto. Então, a gente arruma aqui e vai passar a ferro. Nós vamos dobrar bem certinho aqui. E vamos passar a ferro. Passamos todo o avesso. Os direitos, tá tudo passadinho. Aqui, aquela parte aberta também, eu dobrei, passei. E agora, nós vamos passar uma costura em volta de tudo, pra fazer o acabamento e reforçar a nossa peça. Eu vou começar aqui, por onde ficou aquele pedaço aberto. Prontinho, ó, pessoal. Já passei a costura em volta todinha dela, ó. A gente dá uma boa reforçada quando faz isso. Ela ficou assim, e agora, nós vamos colocar na nossa máquina. Bom, gente, coloquei a capa. Ficou assim. Aí, se vocês quiserem, vocês podem passar o viés. Não precisa fazer aquele sanduíche, desvirar. É só juntar tudo e passar o viés. Pode colocar um bolsinho, pode colocar aplique. Eu não coloquei, porque esse tecido já é bem colorido. Mas, podem estar colocando aplique, sim. Então, a gente amarra ela, ó. Fica assim. Amarradinha. Eu escolhi esse modelo pra ser bem simples, pra mostrar pras meninas. Tinha uma das meninas que pediram pra mim fazer essa capa. Eu esqueci o nome, mas já me pediram. Então, a gente amarra aqui também. Ela fica amarradinha, toda coberta, protegida. Deixa eu sair aqui, ó. Então, ficou assim. Deixa eu sair aqui.